Conectados, hoje a gente tem um vídeo diferente, um vídeo para o dia das crianças, a Saori separou 6 aplicativos especiais para crianças ou então de repente... Infanto, juvenil, adolescentes, para os pais até... Então é aproveitando o dia das crianças, né? Então se você é pai, mãe ou até mesmo criança, fica a dica desses aplicativos que a gente vai conferir. E o melhor aplicativo a gente deixou para o final, que é um aplicativo que usa realidade aumentada. E é bem divertido. São aplicativos para celular, Android nessa hora. E vamos ver, um por um, ela vai me mostrar aqui. Eu vou começar com o mais simples, que na verdade é bem legal para quem tem crianças autistas em casa, que na verdade é o Matraquinha. Matraquinha? Matraquinha. Ele é bem simples e ele ajuda as crianças a expressarem as suas necessidades, emoções e desejos. Por exemplo, se a criança estiver com fome, ela pode entrar em comidas e pode ver pelas imagens o que ela quer. Por exemplo, se ela quer um copo de suco, ela só clica... Eu quero beber suco. Caraca. É só clicar. Eu quero beber suco. Muito bom. Tem comidas, tem diversão. Por exemplo, ela quer brincar. Quer brincar comigo. Eu acho que também serve, ele é focado em crianças autistas, mas também serve para a criança mais novinha, né? Por exemplo, quando eu estou sentindo dor, ele pode estar com dor de cabeça, garganta, barriga, perna e lá se vai. Caraca, que legal. É bem simples. Isso é bom para a criança se comunicar, né? E é bem simples. É só ir clicando. Mamãe? Mamãe. Papai? E é basicamente isso que esse aplicativo faz. Não é super complexo. Mas é bastante educativo. E agora vamos para o Fofo Altis, que na verdade é um aplicativo com várias atividades para crianças. Encontrando os animais. Tem encontrando os animais, tem ligando os animais, tem um monte de coisa. A musiquinha, cara. Por exemplo, conhecendo o som dos animais. Eu não fiz muitos dessas atividades, mas a partir do momento que você vai realizando elas, a dificuldade dessas atividades vai aumentando. Por exemplo, clica no doguinho. Cachorro. Cachorro. Peixinhos. Peixe. Ai, que legal, cara. Isso é bem interessante para a criança estar aprendendo a falar. E você pode, até depois eu vou falar, a parte que é reservada para os pais. Olha, como dá para ver, o nível de dificuldade a partir que você vai carregando essa barrinha vai aumentando em todos, todas as opções. Que ali, imitando animais, imitando os sons, conhecendo os sons, movendo essa mesa. Conhecendo o som dos objetos, imitando os sons, encontrando a vogal. Escrevendo as vogais. Vamos ver, escrevendo as vogais. Vamos escrever a vogais. Vamos ver se eu sei as vogais. Vamos escrever a letra A. Tá bom. Tô fazendo aqui. Massa, ela vai falando. Letra A. Massa, eu sei a letra A. Fantástico. Nível de dificuldade máximo. Vamos escrever a letra O. Letra O. O alfabeto e crianças no nível inicial de aprendizado. Tu viu esses aplicativos, eles trazem uma indicação de idade, assim? Eu peguei tudo na categoria de família. Não fui muito além disso. Foi catando tudo que estava dentro da Play Store, dentro da família. Tá, beleza. Vamos para a parte ali que você mostra a parte dos pais. Aqui no lado esquerdo já está escrito aqui, ó, pais. A primeira coisa que eu achei muito interessante, quando você clica, existe um código que você tem que colocar para, vamos dizer, verificar se você é uma pessoa mais velha. Seis, nove, quatro. Daí aqui você pode achar o resumo, existe um objetivo da semana, por exemplo, que você pode personalizar se você quer que o seu filho faça 23 minutos por dia ou mais de uma hora. Tem as atividades que você pode fazer, aqui todas listadas. E os ajustes, por exemplo, se você quer a vibração do dispositivo, você tem as seguras animadas. E aqui é bem legal, porque você personaliza o tamanho das partidas. Agora eu coloquei no mínimo, que são três níveis, vamos dizer assim. Mas você pode colocar vários níveis, por exemplo, quanto mais você colocar, mais, vamos dizer, fases naquele joguinho vai ter. Ah, e aqui também é bem legal, porque lembra de uma traquinha? Também tem aqui dentro. Existem opções para a criança se comunicar com os pais, por exemplo, se ela precisa de ajuda. Ah, tá mesmo com simidade. Preciso de ajuda. Uhum. Preciso de ajuda. Aqui, agora é aquele momento. Tá, esse é o... Tá fazendo muito barulho. É o Fofos Outes. Fofos Outes. Tá, então vamos para o próximo aplicativo. O próximo aplicativo é o... Tumtastic. Tumtastic. O que eu acho bem legal. Ele é bem simples, mas nem tanto. E é bastante curioso para quem gosta de fazer filmes. Quem está mais interessado em questão de vídeo, de áudio. Porque nesse aplicativo você faz o seu próprio filminho. Caraca. Você só entra no mais e daí você pode escolher se você quer uma história pequena, uma clássica ou uma maior. Eu vou colocar a menor, porque temos tempo. Short Story. Tá, deixa eu fuçar, daí você vai me dando as dicas aqui. Aqui. Você vai entrar... Tá em inglês? Não tem português? Pô, sou uma criança que eu não sei falar inglês. E aí? Aqui você entra em Beginning, no início. Mas tem em português? Deve ter. Deve ter. Os menus aí, pessoal. Beginning. Beginning é início. The beginning. Where you introduce your characters and the setting of your story. O que é o início de uma historinha. Ah... E daí você escolhe o seu ambiente, o seu filminho. Escolhe o que você quiser. Atlantis, no mar. Isso aqui é sneak peek, spy, espião. Gostei. Gostei do modo espião aqui. Beleza. E aí você pode escolher os seus personagens. Tem vários personagens. É bem diversificado e você pode até criar o seu próprio personagem. Que massa. Eu vou aqui com... Não sei. Deixa eu ver aqui. Vou pegar um guerreiro. Não sei. Não sei. É muita opção. Muita opção. Muita opção. Não sei. Eu vou aqui com... As eggs. E vai clicando. As eggs. Vou clicando aqui. Tem que ser intuitivo. É pra criança. Isso. Vai duas eggs. Duas vezes? Não. Vai duas vezes então. E aí? E só clicar aqui. Ah, no canto superior. Vamos de novo aqui. Três? Agora você pode começar a sua história e iniciar. Mas eu posso colocá-la aqui. Iniciar. Calma. Iniciando a sua cena em três, dois, um... A partir desse momento tá gravando. Então você pode mexer os personagens pra onde você quiser. Você mexe na tela. Você mexe no ângulo da imagem e está gravando. Então faça a sua história aí com as três eggs. Ah, já tá acontecendo. Tá acontecendo. Ah, poxa. Peguei... São trigêmeas. São as trigêmeas. Então ela pode chegar aqui. Eu posso mover. Oi, tudo bom? Como é que você tá? Por que você tá de costa pra mim? E aí ela... Hum, eu quero falar com você. Embora. E aí fica salva a historinha. É isso? A partir desse momento que tá gravando. Então você pode mexer os personagens... Ah, é uma narração. E ó, existe mais coisa. Você pode colocar trilha sonora ou você pode usar o próprio áudio do ambiente. Quantos aplicativos ficaram tão complexos? Se você tá feliz com essa parte, você vai aqui. Salva aqui. E aí ele renderiza. Isso. E agora você faz o meio e o final da sua história. Tem todo um enredo aqui. Beleza. A gente não vai fazer o meio e o final porque já tá visto o aplicativo, mas ele é bem interessante. Cara, que massa aqui. É bem legal. Você pode escolher o cenário, os personagens e aí você conta a sua história pelo meio. Não. Não, começa pelo meio, né? Começa pelo início, meio e fim. E aí depois você saca... Muito bom, muito bom. E vira um filminho feito pela própria criança. Cara, isso aí super incentiva a criatividade da criança. E, poxa, né? Na internet da vida aí, de repente você criar um canal no YouTube e só não insistiu, né? Aham. Eu amei isso, cara. Se eu tivesse um filho, eu incentivava ele a usar esse aplicativo. Agora a gente vai pra uma parte mais de... Vamos... De infanto, juvenil, adolescente. É mais veinho. É mais veinho. Eu vou dizer o Vlogger Go Viral, onde você aprende a ser um vlogger no YouTube. Um YouTuber. E treinando as crianças pra ser vlogger. Exatamente. Não precisa nem treinar, as crianças já nascem nessa linguagem hoje. As crianças já estão bem mais avançadas. Mas é bem divertido. Eu já fiz aqui o meu canalzinho, que é o Mundo Conectado, obviamente. Você tem uma vlogger aí? Óbvio sou eu fazendo vídeos pro Mundo Conectado. Ah, deixa eu brincar aqui. Deixa eu brincar aqui. Vai mostrando aqui. Vai mostrando. O que você pode fazer? Você vai gravar vídeos aqui. Bloqueado. Desbloqueio. Vamos voltar aqui. O que você vai... Vai iniciar. Vou iniciar. E aqui você pode escolher o assunto do vídeo que você quer gravar. Play de versão Gatos Tecnologia, né? Tecnologia, Mundo Conectado. E... Pesquisando. Ah, daí ela tá pesquisando? Não, ela já tá gravando. E aqui você pode... Ah, tá. A parte de pesquisar é importante. Quanto mais você clica, mais... Mais ela... Ah, mais pontos não. Isso. Aqui a gente vai acelerar, né? Porque... Equipe de vlog, hein? Vamos assistir aqui o Edson. Ele já era... Tá. Tem isso. Alguns desses aplicativos tem anúncio, pessoal. E a gente tem que reforçar que os aplicativos são gratuitos, né? Alguns eram ganhando dinheiro só com os anúncios. Mas que alguns desses aplicativos, eles futuramente podem acabar sendo pagos. Isso. Aqui no Mundo Conectado a gente já indicou alguns aplicativos de outras áreas que acabaram ficando pagos depois. Então, muita atenção a isso, mas de qualquer forma são aplicativos bons, né? E, inclusive, é bom avisar que aquele Fofus Outes, ele tem um período de teste grátis de 30 dias, mas depois existe uma mensalidade. Beleza. Aqui, vamos sair? Agora ela fica... Tá pegando fogo! ...doida na produção. Ah, tá. Ela tá full productive. Uhum. Que massa. Seu vídeo tá pronto? Tá, e aí? Likes? Aí você publica. Vamos publicar. É necessário publicar. Publicar agora. E aí a gente vai ver as métricas. Ó, você escolheu um assunto que tava bastante hypado nesse momento, então você ganhou vários inscritos. Deu 860 visualizações pra um canal, não sei o tamanho desse canal, mas não deve ser muito grande, então foi muito bem. E 7 mil inscritos, então a gente vai no OK. E faça mais vídeos pra ganhar. E aqui você aprende a ser full productive. Exato. E aqui, ó. Max. Daí aqui você entra no seu canal, onde você vê os seus vídeos e existem os comentários em que você... Você é thumb? Já tá rolando aí. Daí, aqui nos comentários, você vai aceitando eles. Se forem bons os comentários. Se forem bons. Se eles forem bons, eles aparecem em verde, se não, eles aparecem em vermelho. Vai clicando aí. Não, não quero ninguém em filmes, não quero, não quero assistir. Bloqueei, bloqueei. Isso é importante, na verdade, porque vai te mostrar os assuntos que os seus usuários estão mais interessados pra você ir fazendo os vídeos e ganhando mais seguidores. É que nem a vida real. É. E aqui, ó. Você pode melhorar o seu canal. Você pode fazer um boca a boca pra ele ficar maior, pra ganhar mais inscritos. Você pode melhorar o seu computador. Você pode comprar cenário. E vai aumentando o seu canalzinho. Nossa, cara. Ele é bem divertidinho. É, mas é mais simples que o YouTube, né? E tem musiquinha. Ele é bem mais simples que o YouTube. E vamos pro próximo aplicativo. E vamos pro próximo aplicativo que eu particularmente gosto bastante, porque é bastante educativo e muita gente já deve conhecer, que é o Perguntados. Perguntados. Esse é o último? Não. Falta quantos pro último? Só esse. Depois desse é o último. Então, se você tá gostando das dicas, já deixa o like, já baixou. Já teve gente que já saiu desse vídeo, com certeza. Com certeza, mas... Mas se você não saiu ainda, vale a pena ficar, porque o último é realmente legal. E eu sinto muito pelas pessoas que saíram, porque é muito legal mesmo. Não sente, não. Sente, não. Tá bom, não sinto. Não, brincadeira. E o Perguntados é basicamente um jogo de perguntas e respostas e variedades, onde você joga com outras pessoas... Online? Online. Por exemplo, aqui eu posso jogar, eu já tenho o meu pet, que é o Godofredo. Godofredo. É, o Godofredo. Mais conhecido como hamster. Sim. E daí você tem vários tipos de jogos. Você tem o clássico, sobrevivência, que é morte súbita. A menina do tesouro? Esse eu ainda não joguei. Mas vamos mostrar o clássico. Claro que já jogou, mas que já jogou. Aqui eu posso achar um oponente aleatório. E demora, será? Não. Já foi. Já foi? Você gira a roleta pra achar um assunto da pergunta que você vai ter. Isso é por rodadas. Então, se eu errar uma questão, por exemplo, vai pra outra pessoa que tá jogando. Que massas animações. E daí eu tenho que esperar acontecer. Vamos ver aqui. Qual é a pergunta? Eu sou péssimo em esporte. Qual é o maior estádio do Brasil? Qual é o maior estádio do Brasil? Eu não sei. Mané Garrincha, Maracanã, Mineirão, Morumbi. Eu acho que é o Maracanã. Vamos tentar? Acho. Acho. Eu confio em você. É o Maracanã. É o Maracanã. E eu ganhei um biscoito pro meu hamster. Olha aí. É que a gente continua. Roda de novo. Cara, isso é bem legal. É bem divertido. E ele não é recente. Ele já tá aí há bastante tempo. É rodado. Eu dei sorte. E eu posso pegar um personagem. Quando você tiver todos os personagens, você ganha a partida. Vamos jogar. Que tipo de música... Estão relacionados esses instrumentos. Não, mas... Tem que falar aqui uma coisa. Ele é traduzido, né? Que tipo de música estão? Ele é traduzido nitidamente, mas enfim. Eu acho que é forró. Estão relacionados esses instrumentos... Forró, né? Casabumbo, Triângulo. Ó, que isso, mano. Inclusive, o Neri é o rei do forró aqui. Forró a ver. É que vou girar novamente. Deu de pergunta, Saori. Eu quero ver o último aplicativo. Ah, tá bom. Só que ele... Agora eu tô curioso. Agora eu tô curioso pra saber qual é a pergunta aí. Vamos ver. Ah, seleciona o personagem. Que pode comer? Pode. Segunda Fábula João e Maria. Por que a bruxa queria ver o dedinho de João? É, esse porquê ia separar de ser assim. É. Pra ver se está gordinho pra fazer. Tem esse detalhe, né? Ele é mal produzido. Ok, ganhei. Vamos embora. Agora, senhoras e senhores... É o último aplicativo. E eu já vi esse aplicativo. É muito divertido. Eu gostei. Olha só o empenho da Saori. Ela comprou uma caixinha de lápis colorido. Ela imprimiu as coisas porque ele utiliza a realidade aumentada. A gente tem um artigo sobre a realidade aumentada lá no site. Mas, enfim. Pega as coisinhas ali que vamos mostrar. Vamos mostrar. Qual é o nome do aplicativo aqui? Quiver. 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 Que o I-V-E-E. Vai estar aparecendo aqui embaixo em algum canto? Porque, enfim, né? Com licença, vou pegar aqui os meus lápis de cor. Será que não é melhor o cameraman vir desse lado ou tudo? Não, é assim, ó. Ah, beleza. O Quiver é um aplicativo para imprimir, colorir e jogar. Por quê? Aqui ele vai ter, por exemplo, ele tem os pacotes de desenhos. Que daí você pode escolher qual você quiser. Tem alguns pagos, mas tem outros grátis. E daí você escolhe para a criança qual ela quer pintar. Eu já escolhi o meu pinguinzinho aqui, fui lá imprimir. E o que você vai fazer? Você vai colorir ele. Agora é o momento de um time-lapse, porque eu realmente vou colorir aqui. Vai. Inspiração, inspiração. Eu vou... É a artista que você é, hein? Vou pintar meu pinguinho de azul. Eu dei o nome dele de Norberto. Norberto. Ok, enquanto isso eu vou falando. Eu achei bem legal que antes de você começar a brincar com o aplicativo de verdade, ele tem um aviso que se a criança estiver brincando, é bom ter supervisão dos pais e estar em lugares seguros para não se machucar nem nada. Então a gente vai continuar aqui. Deu, deu, deu. Fechou. Fechou, fechou, fechou. Muita pintura para um dia só. De beleza. Então o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar o desenho para a câmera, se certificar de que ele dá para ver a página inteirinha. Cara, ele recorreceu. E... Tadam! Pegou o MC ali, ó. Bem bonitinho. E agora a gente tem um pinguinzinho 3D. E o cameraman aparecendo no fundo. Ai! Não é só isso que você pode fazer. Você não precisa ficar só olhando para a cara desse pinguim. Você pode patinar com ele. Veja só um pinguinzinho patinando. Ih! E o que eu achei mais interessante? Tem joguinhos dentro. Por exemplo, aqui você tem que pegar os floquinhos de neve. Vou pegar os floquinhos de neve. Vem cá. Vem cá, vem cá. Cadê? O que é isso? Eu realmente fiquei muito feliz com esse aplicativo. Ele é muito melhor. Sim. Tudo bem aí, Saori? Tudo certo. Eu tô aqui, ó. Ai, esqueceu da vida. Eu tô aqui focadíssima. Tá, tem um detalhe. A bandeira que tu tinha falado que ficou colorida. Não ficou colorida. É porque o nosso lápis de cor é bem fraquinho. É, não pegou muito. É porque tu pintou de amarelo no branco. Não deu muito boa a mão. Mas ele reconheceu até um MC que tem aqui que a gente pintou. Ah, fiz. Beleza. Pegou até essa partezinha aqui, então. Poxa, foi bem legal mesmo. E a cada desenho que você vai pintar podem existir novos jogos, novas animações. Tem até os Power Rangers aqui que eu dei uma olhada antes. Vamos deixar o pessoal descobrir, na verdade. Já mostramos bastante pra você. Espero que você tenha gostado. Tá, vamos deixar a lista de todos os aplicativos aqui na descrição. Lembrando daquele detalhe que, algumas vezes, vocês acabam ficando pagos depois. Então, né, enfim. Se você tá assistindo esse vídeo muito depois, tem esse detalhe. Espero que você tenha gostado, ter deixado o like. E Feliz Dia das Crianças. Feliz Dia das Crianças. Se você está assistindo no Dia das Crianças, se você está assistindo depois. Mas também, se não tiver, Feliz Dia das Crianças. Existe o Feliz Dia das Crianças pra todo mundo. Todo mundo é uma criança por dentro. Eu vou deixar um vídeo muito interessante aqui no card à esquerda de uma outra aplicação 3D. do Google também para Crianças ou para Curiosos, que eu também achei muito legal. Até mais, pessoal. Eu sou o Neri. Essa é a Saúra. A gente se vê muito em breve. Tchau, tchau. Fui. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho